O Dó médio sustenido, tá? Temos o Si, Si sustenido é o Dó natural médio, tá bom? Esse Dó médio sustenido, como que faz, professor? É a nota mais fácil do seu saxofone, que é o quê? Você deixar tudo solto, não aperta nada, só segura, não aperta nada. É o Dó sustenido, Dó médio sustenido, tá bom? Então não apertou nada, tá? Só coloca os dedos aqui de apoio, aqui, ó, sem apertar nada. Então, Dó natural. Tó sustenido. Beleza?